O amor é uma coisa, querida, da natureza Cumprir o amor, causando tanta ferida Quando sonega o amor, ama tão fácil Quero lhe dar atenção Não é tão difícil ganhar o seu coração Sabendo conduzir sem Ou com sabedoria Tiradeiro que quer Melhorando a vida Nada do presão, animal, besta Frágil nas mãos de uma mulher Não perdoa, traição, detesta fazendo Loucura tudo Com o que ele quer Fazer loucura tudo Com o que ele quer Amar tão fácil Quem lhe dar atenção Não é tão difícil ganhar o seu coração Não é tão difícil ganhar o seu coração Não é tão difícil 시간 Não é tão difícil Coatador Fouto Fώ Feliz Fâיק café Fátima B gotta Fátima Tchau.